Sertão Mix DJ Djalma na balada, volume 1 Alô pessoal, quem fala com vocês é Luiz Cloud E eu também estou aqui com o meu amigo DJ Djalma O DJ sertanejo do Brasil Só um tempo pra dizer O que vai acontecer Minha vida sem você, como será? Será que vou te esquecer? Ou então me arrepender? De não tentar mais uma vez te amar Não sei qual o caminho a seguir A indecisão me impede de amar E amanhã quando o sol surgir Vou ver você partir pra nunca mais morrer Mistérios do coração, amor, paixão Difícil desvendar O que é que vou fazer Se não for pra você Pra quem vou me entregar Mistérios do coração, amor, paixão Difícil desvendar O que é que vou fazer Se não for pra você Se não for pra você Pra quem vou me entregar DJ Djalma Mistérios do coração, amor, paixão Quando o sol surgir Vou ver você partir Pra nunca mais voltar Mistérios do coração, amor, paixão Difícil desvendar Difícil desvendar O que é que vou fazer Se não for pra você Pra quem vou me entregar Mistérios do coração, amor, paixão Difícil desvendar O que é que vou fazer Se não for pra você Pra quem vou me entregar O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu ando perdendo o tempo Cheguei no meu mix e não muda sua postura E eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala e eu tô levando Nada, nada que é seu Nada que deu Eu não vou te esquecer e pensar em segundo Pois pra fazer, abre as minhas coisas E sumo, ei sumo Desse aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender Do supermercado não vai me encontrar Trava massa não é de remédio pra saudade Desse aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender Do supermercado não vai me encontrar A banalha na grandeza E eu vou dar uma volta na cidade Você escuta com DJ Thiago Albuquerque No top é um DJ, Thiago Albuquerque Tá girando, tá girando, tá girando E vou sair perdendo tempo, perdendo tempo Cheguei no meu limite, se não mudar essa postura Eu agora ganhando Já tá pronta minha mala e não tô levando nada Nada que é seu, nada que deu Eu não vou te esquecer e pensar nesse mundo Pois pra você me dá pra minhas coisas E sumo, eu sumo Desse aí, tem tanto erro, vou dar uma volta na cidade Mas quem se vem pra depois não se arrepender No suplementar, não vai te encontrar Trava máscara, não é de remédio pra saudade Desse aí, tem tanto erro, vou dar uma volta na cidade Mas quem se vem pra depois não se arrepender No suplementar, não vai te encontrar Trava máscara, não é de remédio pra saudade Bebem, é o som, é o som O som que o povo gosta Tão falando que eu sou cachaceiro, que não trabalha o dinheiro Quer saber o nome do meu companheiro, é o velho barrigo Tô virando forte de janeiro, a janela, tô bebendo, tô pagando, é com meu dinheiro Esse caboclo que querendo me dar conselho, é tudo, tudo Tô na meia noite, eu tô dozerinho de novo, já cheguei falar que em dia eu tô de fogo Quem disse que eu tô de fogo? Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata, o bebê me fica aí, primeiro eu pago Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata, o bebê me fica aí, primeiro eu pago Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata, o bebê me fica aí, primeiro eu pago Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata, o bebê me fica aí, primeiro eu pago Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata, o bebê me fica aí, primeiro eu pago Tô me falando que eu sou cachaceiro, quem não trabalha eu te entendi Se quer saber o nome do meu companheiro, é o velhinho barulho Tô virando foto, que nem no ar de mim, tô bebendo, tô pagando, é com meu dinheiro Esse caboclo, querendo me dar conselho, é tudo, tudo Tô na meia noite, eu tô dozerinho de novo, já cheguei falar que em dia eu tô de fogo Quem disse que eu tô de fogo Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata, o bebê me fica aí, primeiro eu pago Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata, o bebê me fica aí, primeiro eu pago Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata, o bebê me fica aí, primeiro eu pago Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata, o bebê me fica aí, primeiro eu pago Eu não sou cachorro, o bebê menino Eu não sou cachorro, o bebê menino Me cair primeiro, eu faço Eu não sou cachorro, mas sou vira lata O bebê menino, me cair primeiro, eu faço Eu não sou cachorro, mas sou vira lata Me devem me cair primeiro, eu faço Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você Tô sabendo de tudo, tô vendo seus recados Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também, eu quero você Tanto sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não convido não, que não foi por acaso Sua roupa deu na nossa porta, que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não convido não, que não foi por acaso Sua roupa deu na nossa porta, que sorte a nossa Acesse DJ Andrei SC .com.br Sua roupa deu na nossa porta, que sorte a nossa E os seus recados Me solte você contigo Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Eu quero você Tanto sorrisos por aí Você querendo o meu Tanto os olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Sua roupa deu na nossa porta E só te amassar Tanto sorrisos por aí Você querendo o meu Tanto os olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Sua roupa deu na nossa porta E só te amassar E só te amassar E você querendo o seu Eu não duvido não Eu não duvido não Eu não duvido não Tchau, tchau Especial Sertanejo Remix Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar Momento deve estar feliz e achando que ganhou AJ, Gilson Maia Pra balançar você Ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é unicopsão E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira culpa, não é minha O seu mêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa conversão por amor fazendo pra me machucar Tá na sua mão você agora vai cuidar Um caidor, faça esse favor E aí infiel, eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí infiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar Ranger do Tufo Som automotivo não é crime O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa conversão por amor fazendo pra me machucar Tá na sua mão você agora vai cuidar Um caidor, não faça esse favor E aí infiel, eu quero ver você morar no motel Ranger do Tufo Ranger do Tufo Especial Sertanejo Remix E aí infiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar Oh minha namorada Oh minha namorada Oh minha namorada Ela me deixou E agora como é que eu faço pra agradecer Ela não sabe o bem que me causou Agora estou vivendo a minha vida pra valer Oh minha namorada Vivo e tá soqueiro Comprei já quem tá Vivo e pronto Você não quer, você não quer Você não quer Minha namorada me deixou E agora como é que eu faço pra agradecer Ela não sabe o bem que me causou Agora estou vivendo a minha vida pra valer Minha namorada me deixou E agora como é que eu faço pra agradecer Ela não sabe o bem que me causou Agora estou vivendo a minha vida pra valer O brinde a quem tá Vivo e tá soqueiro O brinde a quem tá DJ Diago Albuquerque The best of DJ Quer botar no quem tá soqueiro Quer botar no quem tá soqueiro Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvidos E o que era pra ser escondido Já não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Alô meu amigo Tony do carro O seu carro tá lá e o meu tá lá faz tempo também Meu machinho Lucas Braga Acordando o bairro Não é nem o prédio não Vamos juntos Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvidos E o que era pra ser escondido Já não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor 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 Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Você trabalha de um jeito, eu trabalho de outro E assim não vai trabalhar Vem a festa da árvore, menino Vai aí meu patrão, Bruninho da Crioulo Story Festa da árvore, só entra quem sobe Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e nem me perdi pra voltar Você não merece o porceto, o amor que eu te dei Jogou nossa história num bolso sem tudo Destruiu os sonhos que um dia sonhei Quer saber, quer saber, palmas pra você Você merece um tipo de pior, você é do mundo Agora você está aí de camarote, eu bebi no gelo Com outro gelo, curtindo na balada, só tanto pirote E você de bobeira, sem ninguém na geladeira Agora você está aí de camarote, eu bebi no gelo Com outro gelo, curtindo na balada, só tanto pirote E você de bobeira, sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Beijo em Elso, Elso O incomparável de Paulínia, São Paulo Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Tem de não ter coração, não tem limite Fez o que fez e nem me perdi pra voltar Você não merece o porceto, o amor que eu te dei Jogou nossa história num bolso sem tudo Destruir os sonhos que um dia sonhei Quer saber, palmas pra você Você merece um tipo de pior, você é do mundo Agora você está aí de camarote, eu bebi no gelo Com outro gelo, curtindo na balada, só tanto pirote E você de bobeira, sem ninguém na geladeira Agora você está aí de camarote, eu bebi no gelo Com outro gelo, curtindo na balada, só tanto pirote E você de bobeira, sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Com outro gelo, curtindo na balada, só tanto pirote A CIDADE NO BRASIL Hoje eu não tô legal, bateria acabando, adeus vida social, se quiser me encontrar, tô no mesmo barzinho, na avenida principal, sentado na mesa sozinho estelando, a salva atrás do meu peito, ou alguém me puxa a cadeira pra me consolar, mas tá demorando, eu já tô na sétima dose, um dia a oito a fazer, pra ver se arranca um terço de você de novo. E a parte de você que sobra, vou lá e me acompanhar, eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar, cada vasilha tomar, cada porroca que eu beijar, pode demorar mais. E a parte de você que sobra, vou lá e me acompanhar, eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar, cada vasilha tomar, cada porroca que eu beijar, pode demorar, mas ainda tenho que te chamar. Música 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 AJ, Andrei SC, aqui sim você ouve música de qualidade. Música Música Você chegou na minha vida de mansinho, foi me dando seu carinho, só pra ver eu me apaixonar. Música Foi se alojando aqui dentro do meu peito, até que não teve jeito, eu tive que me entregar. Música 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 Vai receber todo o meu peito, vai receber todo o castigo que merece, a vida fica boa quando a gente esquece, e pelo jeito já esqueceu o mal que fez pra mim. Música Você me paga, vou assistir de camarote a sua queda, eu vou te dar o troco na mesma poema, olho por olho foi você que quis assim. Música Música Todo mundo sabe que eu te amo, todo mundo vê que eu te adoro, a única pessoa que não tá nem aí é você, você. Música Eu já não sei como te chamar a atenção, não sei qual o caminho para o seu coração, para e olhe por favor escute, amo você, só você. Minha vida é sua, faço o que quiser Meu desejo é seu pro que quer e vier Mas dê uma chance pra nós, o amor vai acontecer Vem ser feliz aqui comigo Vem conhecer o teu amor Deixa eu amar e ser amado Quero seu carinho, quero seu calor Vem ser feliz aqui comigo Vem conhecer o que é o amor Deixa eu amar e ser amado Quero seu carinho, quero seu calor Se você está aí sozinho em plena madrugada Eu também estou aqui à toa, sem fazer nada E nós saímos pra bater um barco e tomar um vinho Estamos mesmo sozinhos, estamos mesmo sozinhos Se acaso isso acontecer Não fique de bobeira e venha me enfocar Se rolar um clima do que pinta Pode ser pra valer Se acaso isso acontecer A gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando renasce A paixão do amor e o prazer